Abertura 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 Fazendo esse peso subir, com o dardo na minha mão eu sei que vai fluir Disco também, girando na velocidade da luz É a força aceleração que o martelo produz Arremessei, fazendo esse peso subir, com o dardo na minha mão eu sei que vai fluir Disco também, girando na velocidade da luz É a força aceleração que o martelo produz Entrei no setor descontraído, essa gaiola não me intimida Disco nas pequenas falanges, preparo a minha medida Pés ligeiramente afastar, braços giram em volta do corpo Faço tudo passo a passo, farei valer o esforço Giro na velocidade da luz, sempre rasante no chão Braço totalmente atrasado, preparo mais uma explosão Tipo Jabu, né não? Grande atleta Ronald Julião, para vários atletas que estão começando Ele é inspiração Andressa Moraes, vai lá, mostra pras meninas como é que se faz A Geisa Arcanjo chegou, representando no peso e quer mais Tarlan Romani, menino monstro, ocupando o primeiro do ranking Laila Ferreira e Silva, o dardo na sua mão some Júlio César de Oliveira, no dardo é respeitado Recordista brasileiro, 80 metros alcançados Vagner José Domingos e Josiane Moraes Girando o martelo, mostra pra esse povo do que o ser humano é capaz Arremessei, fazendo esse peso subir Com o dardo na minha mão eu sei que vai fluir Disco também, girando na velocidade da luz É a força aceleração que o martelo produz Arremessei, fazendo esse peso subir Com o dardo na minha mão eu sei que vai fluir Disco também, girando na velocidade da luz É a força aceleração que o martelo produz Luiz Fernando da Silva Elisângela Maria Triano Adilson Ramos Oliveira Fátima Aparecida Germana Guiseara Ojo de Souza Cachussa Maria Borges João Joaquim dos Santos Sueli Pereira dos Santos Celso Joaquim Moraes Alan Vosk Paulo Irene de Faria Obrigado por fazerem parte dessa história M.S.A. 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 M.S.A.